Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, é o seguinte, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como ficou o baldaquino, né? No vídeo anterior eu falei com vocês que iria já mostrar quando estivesse pronto já no altar, né? Esse altar também foi um altar que eu fiz, mas porém não tem um vídeo dele eu fazendo, correto? Aí eu paro com o pedido para fazer o baldaquino, beleza? Já revestido aqui pessoal, você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí, deixe sua moral para nós, deixe seu likezinho aí e ative o sininho das notificações, beleza? Um abraço pessoal, fique com Deus.